Eu abro a janela e fico olhando assim, a nuvem que passa, ela vai passando, vai mudando de forma e vai indo embora. Então essa variedade que a natureza tem em si, que nos proporciona toda essa riqueza, é uma coisa impressionante. Todos os projetos que eu procuro fazer, seja desenho, por exemplo, da Cuba, seja desenho de uma cadeira, seja desenho de uma arquitetura, até o UNIC, o Instituto Tomi Otaque, etc. Eu acho que o desafio bonito que eu considero é fazer o diálogo entre a natureza com as suas curvas, às vezes irreverentes, às vezes mais leves, junto com a geometria. Acho que é essa conjugação que é um desafio que eu gosto muito e que sempre procuro desenvolver. Quando a Roca Brasil me convidou, com certeza era para atingir o mercado com desenho, tanto quanto possível, desenho inédito. A Roca Brasil escolheu o Rui Otaque pelas suas formas extremamente orgânicas, pela precisão do seu desenho e pela importância do Rui Otaque no cenário arquitetônico nacional. Eu gosto muito de participar da execução de qualquer obra, seja ela arquitetônica, seja ela obra enorme, seja ela pequena peça. Porque eu respeito muito os velhos mestres. O Si não trabalha a porcelana só com o material porcelana, ele trabalha com carinho. Eu parti da ideia de um ovo. O ovo é um elemento da natureza que tem uma qualidade excepcional. A rigidez, a dureza do ovo é uma coisa impressionante. Com aquela finura de casca de ovo. Aí eu pensei, vou colocar esse desafio também para a Roca fazer uma coisa fina que a tecnologia da própria Roca já faz, mas colocada de uma forma muito diferenciada no desenho. Trabalhar com o Rui é muito gratificante. E quando ele apareceu com a ideia de transformar o ovo em uma série, foi uma situação bastante, diria, surpresa. Com todas essas formas que a gente queria, esse movimento de formas, que é uma característica do Rui, colocar isso numa peça cerâmica. Evidentemente que não foi uma coisa simples, mas foi desafiadora. Esse é o trabalho entre a criação de um artista, de um arquiteto e a parte técnica da Roca Brasil. Então a ideia do Rui foi simplesmente brilhante. Olha como está bonito, está lindo. Uma boa peça, uma boa obra de arquitetura, não é só pelo utilitário. Se juntar o imprevisível, se juntar a emoção. E a gente se sente muito orgulhoso de ter o Rui Otak como o primeiro desenhista brasileiro dentro do portfólio da Roca. E nós entendemos que a união desses dois nomes da nossa marca Roca e de Rui Otak é uma união e um casamento perfeitos. Para uma peça perfeita, que vai atender o anseio do consumidor brasileiro. E a gente se sente muito orgulhoso de ter o que a gente se sente muito orgulhoso de ter o que a gente se sente muito orgulhoso.